A Escola do Legislativo deu início ao curso de capacitação no uso da metodologia da matriz insumo-produto, projeto que é resultado do convênio de cooperação técnica entre a ALERJ, a UFRJ e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e contou com a parceria do Centro Estadual de Pesquisas, Informações e Formação de Servidores do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio. O deputado Luiz Paulo, primeiro parlamentar a defender a necessidade do Estado atualizar a matriz de insumo-produto, destacou que um dos graves problemas do Estado é o confronto entre a receita e as despesas, e que esse instrumento é importante para que o governo tenha um orçamento de maior confiabilidade. O professor Fábio Freitas, mestre e doutor em Economia pela UFRJ, explicou o conteúdo do curso e falou sobre os desafios em relação ao tema. A ideia é complementar a construção da matriz com um curso de capacitação que permitisse os usuários de várias instituições do Estado do Rio de Janeiro, que potenciais usuários da matriz insumo-produto pudessem se capacitar para usar adequadamente esse instrumental nas suas análises de políticas públicas. É um desafio, sempre ensinar uma turma mais heterogênea, com formações distintas, ensinar para uma turma com essas características é sempre difícil. O desafio maior é não perder ninguém no meio do caminho, entendeu? Então a gente tenta manter num nível acessível a todos e ao mesmo tempo andar com o conteúdo que é necessário para a compreensão do instrumental e a sua melhor utilização. Música 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 Música